Luiz Alberto Maguito Vilela nasceu em Jatai, no sudoeste do estado, em janeiro de 1949. Desde pequeno, esteve envolvido com política e futebol. Chegou a jogar como zagueiro da Jataiense na década de 1970. Depois foi presidente do próprio clube. Na mesma época, era professor na rede estadual de ensino. É formado em direito por uma faculdade particular de Anápolis. Na década de 1980, foi eleito vereador de Jatai. Depois, deputado estadual e, mais tarde, federal. Como deputado em Brasília, participou do congresso que escreveu a Constituição de 1988, em vigor até hoje. Como constituinte, entre outros temas, votou a favor da reforma agrária, da legalização do jogo do bicho, da segurança no emprego dos trabalhadores, do direito a voto para adolescentes acima de 16 anos, contra o comércio de sangue e contra a pena de morte. Foi vice-governador de Goiás a partir de 1991. Em 1995, assumiu o governo no lugar do titular, Iris Rezende, que tinha aceitado o convite para ser ministro do governo federal. Ficou três anos no Palácio das Esmeraldas. Na sua gestão, foi construído o eixo Anhanguera de transporte coletivo e o ginásio Goiânia Arena. Em 1998, Maguito foi eleito senador. Quatro anos depois, perdeu a eleição de governador para Marconi Pirillo. Voltou a disputar o cargo em 2006, mas acabou derrotado, desta vez por Auxílios Rodrigues, no segundo turno. Em 2007, foi escolhido no governo Lula, presidente do Banco do Brasil. No ano seguinte, 2008, foi candidato e venceu a eleição para prefeito de Aparecida de Goiânia. Com aprovação histórica na administração da cidade, acabou reeleito em 2012. Em 2016, no final do mandato, chegou a anunciar a aposentadoria na política. O ex-vereador, ex-prefeito, ex-governador, ex-senator, decidiu voltar à política eleitoral agora, em 2020, concorrendo à Prefeitura de Goiânia. Mesmo internado em estado grave, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 27 de outubro, venceu o primeiro turno contra outros 15 candidatos. E agora ganhou também o segundo turno contra o senador Vanderlan Cardoso. Sua sétima candidatura vitoriosa na política de Goiás.